E o super sorteio mensal do mês de junho está maravilhoso. Simplesmente uma K47 Wild Lotus, uma Glock Emerald e todas as facas Gama Doppler do CS, incluindo Butterfly, Carambite, M9, Bayonetta e muito mais. Esse super sorteio está avaliado em R$ 95 mil. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Mano, eu estou até um pouquinho torcendo para o Fluminense ganhar amanhã do Flamengo. Na moral mesmo, sabe para quê? Porque aí o Diniz ganha moral. E aí os caras deixam o Diniz ali pelo menos mais uns seis meses para afundar o Fluminense legal. Está ligado? Otávio Taques. Vai ser batalha. Otávio Taques contra Vítor Ues. Vai ser batalha. Isso aqui é a conta do Vítor Ues. Já vamos depositar aqui. Cupom CALVO. 30% de bônus. 200 DOL. 200 vai virar 260. Por quê? Porque o cupom CALVO, né irmão? 30% de bônus. Let's. Agora vamos depositar aqui na conta do Otávio Taques. Let's bora. E aí? Qual vai ser? Agora tu vai ter que escolher. Qual vai ser a caixinha? 4 SPIRIT, 3 SAMURAI, 1 BRILLIANT e 2 EZ KNIFE para terminar. Foi. É agora que vença o mais sortudo. já começou nesse jeitão aí, ó. 70 a 55. 77 a 84. 106 a 95. Meu Deus, o bagulho aqui tá sendo 140 a 105. 167 a 148. 202 a 164. Agora a última faca. Não veio faca. Vitim. Vitor Uesso levou tudo. E essa batalha teve muita reviravolta. Começou 48 a 29, depois 21 a 25, depois 22 a 14, 10 a 29, 33 a 10, depois 61. Essa P90 que pesou na vitória, hein? Essa P90 pesou na vitória, velho. Quanto deu tudo? 375 dólares. Batalha é isso. Glock Gamadopler, M4 Player 2, Alp Chromatic, Alp Menoror, Alp Hyper Beast, USP Whiteout, Desert Print Stream. Porra, deu umas skins legal aqui na batalha. O único ponto negativo da batalha, na minha opinião, é que é muito rápida. Passa voando. Podia demorar um pouquinho mais pra ter uma emoção, né? Ela é muito rápida, é tem, 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 tem e vai embora e foda-se. Ô, Vitor, se você puder ir aceitando aí as skins na sua Steam aí, só agradece. Vai ter o chorinho na conta do Otávio sim, viu, clã? Ninguém que ganha sorteio sai de mãos abanando, não. 284, 87, 205, 60, 127, 63, 180, 197, 137, 60, 140, 406, 174. Só aqui já tem 2.120, mano. Chegou a Glock aqui também, 40. E mais essa da Desert Eagle Dragão com o Micho aqui, que não veio, não chegou ainda no caso, mas a gente já solicitou de novo, que ela vai vir em fio de Tested, ó. Ela vale 87. E uma skin com uma liquidez ótima, né? 87 é o preço dela, 86,50 é a encomenda. 413 dólares. Parabéns aí, Vitor. CS Go.net cupom calvo 30% de bônus no seu depósito. Vamos depositar aqui de novo na conta do Otávio, porque ele perdeu. Só que sem nada ninguém sairás, né? Guys, eu tô gostando de veras dessa caixa aqui. Dá pra abrir 3 dela e correr pra braço. Mal o Otávio não vai sair, porque ele vai ganhar 3 skins, legal. Ai, paga. 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 É, peroque, se peroque, no 42 dólar ok, 48 dólar ok. Aí tá bom, 114 dólar aí, pô, Otávio. Já tem 24 dólares, dá pra abrir uma Spirit. Ai, meu Deus, se para nessa Bloodsport, já sei coisa ali. Nossa, que provébile troncho. Eu vou tentar uma skin de 40 dólar pra ele. Será que o aprimoramento vai pagar? Nossa, sequência de Proveble bom aqui nas caixas grátis. Mano, 12 dólares e 80 centavos. Eu quero uma skin de 40 pra ele sair com 150 dólar. Legal. Essa Alpe aqui tá show. Ah, não pagou. Não pagou. Não pagou. 40 mil? Porra, irmão. Se fosse ao contrário, era um 9, 9, 9, 9, 9. 40 mil? Mas tá legal pra caralho. Vamos ver o que que... Quanto que rendeu aqui de chorinho pro Otávio. Lembrando que ele foi... Ganhou um sorteio completamente grátis. Ele saiu com 657 reais. Mais ou menos 120 dólares. Olha o Discord, Saulinho. CSGolnet esse mês deu bom. Nunca tive uma faca. Foi tudo na Easy Knife. Uma hoje, uma quinta e outra segunda. Você é o Guconha? Parabéns, Vitinho. Chegou o cartão Nômade. Boa, aproveita a viagem, irmão. Hoje teve aqui também o Guilherme, que abriu uma caixa Invisible. Ganhou uma Alpe Lightning Strike e trocou pra uma Huntsman Doppler. Hoje teve também o... Esse aqui. Último tiro de 9 centavos. Mas ele não clicou, pô. Tem que clicar pra fazer. Mas clica. Teve esse aqui, ó. 50 centavos virou 25. Pagou apenas com o bônus de 145 dólar. O Neox depositou 145 dólar. O cupom Calvo jogou até por cento pra cima. E antes dele voltar pro 145 dólar que ele depositou, ele ganhou uma Butterfly de mil dólares. Ah, mano. Eu vou abrir essa tal de Air Mini. Se vier coisa boa, eu pego pra sortear pra vocês, combinado? Tem essa caixa aqui também pra eu testar do filme do Divertidamente, né? Dois. Paga. Paga. Ué, 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 ué. O menino abriu duas vezes e ganhou, caralho. Paga. Paga. Ué, 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 ué. Paga. Ué. Paga. Ah, mano, ele abriu 20 caixas e ganhou a Butterfly de mil dólares e eu. Tô merecendo, não? Paga. Paga. Vixe maria. Essa caixa é máfia. Ah, ganhei. Caralho, porra. Iiu-hu. Eu peguei spoiler aqui em cima, velho. Vamos, igual a sua, irmão. Igual a que você ganhou. E ela tá disponível, vai vir ela mesmo, mil doll. Tá, e quanto que vale essa faca? Sete mil. Float, 0,33. Nossa, faca linda. Profite na tela. Ai, Cessi Gurete, paga tudo, seu gringo de apito. 5% virou luva, chão. Iiu-hu. É cupom calvo, caralho. É cupom calvo. Mano, essa é aquela famosa faca meio minimalista, irmão. Só que quando a pessoa bate o olho e fala, caralho. Vocês já viram que a mira tá boa aqui no notebook. Eu quero matar um bote na faca. Pra mostrar pra você a animação da sua nova faca. Toma. Essa é a animação que a sua nafa, sua nafa, sua faca vai ter quando você passar ele a peixeira em alguém. Essa é a animação da sua faca. E o Vitor Ue... O Vitor Ue se forrou na batalha. O Otávio Taques ganhou o Chorinho. E o Neox ganhou a mesma Butterfly que eu, ó. Só que a dele veio 0,15. SSGol.net é cupom calvo, caralho. Chama no profite. No caso, você ganhou a mesma que ele. Então eu que sou o... Invejoso? Invejoso? Eu que sou invejoso e fui buscar a mesma faca que ele? É, né? Não tá lá. Invejoso? Invejoso? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho